Lavai, 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 comando o Distrito Federal. Ouçada, vamos prodeiro, leva o rio da capital, e fez ser informe se te adoro, comete muito respeito e capacidade moral. Ouçada, vamos prodeiro, leva o rio da capital, e fez ser informe se te adoro, comete muito respeito e capacidade moral. Lavai, 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 lav Vamos lá. 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 Oh Maranhão, oh Maranhão, terra nas palmeiras, onde canta o sabiá, e as alves que aqui cocheiam, não cocheiam como lá. Oh Maranhão, oh Maranhão, terra nas palmeiras, onde canta o sabiá, e as alves que aqui cocheiam, não cocheiam como lá. Vamos lá. Oh Maranhão, terra nas palmeiras. Oh Maranhão, terra nas palmeiras. Oh Maranhão, terra nas palmeiras. Oh Maranhão, terra nas palmeiras, onde canta o sabiá, não cocheiam como lá. Oh Maranhão, terra nas palmeiras, onde canta o sabiá, não cocheiam como lá. Oh Maranhão, terra nas palmeiras, onde canta o sabiá, não cocheiam como lá. Vamos lá. Essa é a dona que eu vou cantar agora. Tem uma referência muito grande aqui. Itagua-Tiga, aproveitando essa filha literária, que é uma coisa muito bonita. E tem uma relação muito grande com isso aqui. E o São João, eu quero mostrar a beleza que a gente encontra no Distrito Federal. Em Itagua-Tiga, tem a Academia de Letras, em Planaltina, a Pedra Fundamental. Lá em Selandia, tem a Casa do Cantador, no Magueirante, a Pira Livre, onde tudo começou. Na Esplanada, temos uma catedral, que faz Brasília a mais linda capital. E em São Brasília, temos o Vuma Belboi, que agora é o nosso patrimônio cultural. Na Esplanada, temos uma catedral, que faz Brasília...